A Celino Popó Freitas fez a maior besteira em aceitar a luta contra o Júnior Dublé. Vocês vão ver agora alguns momentos que literalmente provam isso e finalmente entender quais são esses motivos. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Uma coisa que eu posso dizer é que o treino do Popó, a maneira com a qual ele está para este combate, vai surpreender vocês e também uma coisa que eu prometo é que quando você assistir o Júnior Dublé, também vai surpreender você. Não sei por qual motivo, mas fica até o final para compreender. Popó vs Júnior Dublé está literalmente online e a gente vai compreender aí o que está acontecendo nesse mundo do Fight Business. Deixe o seu like, inscreva-se e bora conversar. Bom, vamos assistir primeiramente aí a como que se encontra a Celino Popó Freitas. Acho que a qualidade técnica dele e o preparo físico, por mais que a galera diga que ele está com uma idade avançada que eu já não concordo. Eu hoje digo que o... Hoje o 45 anos, 40, 45 anos hoje é o antigo 30, 30 e poucos. Eu acredito que a maneira com a qual o treinamento evoluiu e atletas que já tinham a parte técnica muito evoluída conseguiram fazer uma transição aí nessa preparação física para os treinamentos atuais mas conseguem ter uma longevidade muito maior, muito maior mesmo. Posso colocar aí um ponto que antigamente lutadores já estavam bastante desgastados fisicamente com pouco tempo de carreira pelo fato de que o treinamento às vezes era pior do que as lutas. E nas lutas eles se machucavam menos do que nos treinamentos. Então talvez tivesse mais sparring, tivesse mais contato duro, tivesse menos treino tático, menos entendimento de como não ser atingido. Enfim, diversos pontos aí que a gente pode vir a conversar durante muito tempo de vídeo, que não é o caso agora. Mas só quero colocar e provar alguns pontos de que o Popó, ele conseguiu fazer uma transição boa aí da época antiga para atualmente e está mantendo a sua forma física aí, uma velocidade muito boa. Não tem por que falar da técnica que é como bicicleta, né? Você não desaprende a andar. É só colocar em dia aí a velocidade, enfim. Então o Popó está muito bem. A gente vai assistir mais um pouco aí do seu treinamento. Depois a gente vai assistir o Popó dando uma olhada no treino do seu adversário Júnior Dublê, que até o presente momento deste vídeo, quando a gente pegou as imagens, né? Eu não tinha visto. Então eu vou esperar para chegar a parte do Júnior Dublê para eu me pronunciar sobre o que eu genuinamente acho deste rapaz aí no mundo do boxe. Eu espero que a minha tristeza não seja tão grande quanto eu acho que pode ser. Lembrando que a gente vai ter, para quem tinha criticado bastante a presença do Tiririca, como... Tirulipa? Tirulipa, desculpa. Tirulipa. Como apresentador do Fight Music em outras edições, teremos Daniel Zuckerman, que eu acho que vai ser bacana. E a terceira edição do Fight Music, ela vai acontecer no canal Combate, desculpa, às 19 horas do dia 26, agora sábado. E obviamente nós estaremos acompanhando isso aqui no canal. Estaremos comentando as lutas ao vivo. E depois traremos aí aquele famoso Highlights, os melhores momentos aí dos combates mais importantes do evento, que haverão lutas de MMA. E boxe. Eu estou curioso para ver o Livinho, que num vídeo mais tarde nós iremos trazer o treino dele, bem legal. Popó é monstro, né, mano? Não adianta. E agora partimos então para Júnior Dublé. que disse ele num comentário aqui no canal que ele era inscrito e tudo mais e que ficou chateado com alguns comentários que eu fiz dizendo que ele não fazia parte do mundo do boxe e do mundo das lutas de modo geral. Ok. Muitas pessoas podem dizer que eu não faço parte de diversos mundos, não é mesmo? Quintal do Porco em Curitiba e afrontou a melhor empresa de viagens do Brasil. E os nossos apoiadores do One Energy Drink, Life Fit, Venom Everlast. Então estamos aqui agora com o Júnior Dublé. Júnior Dublé, para quem não conhece, ele foi o cover do Vin Diesel e ele desafiou o Popó. Por sinal, está aqui. Entendeu? Ele tomou uma aguada na cara no aeroporto. Aí eu falei, isso não é possível, Gabriel. Você vai deixar isso acontecer? Então a gente trouxe essa tenta para ser resolvida aqui em São Paulo, no Fight News Show 3. E ele está ali, olha. Cara, eu já me entristeci agora. Eu já fiquei triste, mas tudo bem. Vou esperar a galera... Bom, eu vou comentando enquanto acontece o vídeo, tá? Bom, eu não faço ideia do que ele está fazendo agora. colocando 100% do peso na perna de trás. Uma criança de 6 anos empurra ele e ele cai. E não sei o... Qual é o motivo que o destaque... Acho que é esse cara, treinador de boxe, que está fazendo o treino com ele. Não... Teve tempo de ajustar certas coisas que são banais, como por exemplo, o posicionamento do peso. Eu acho que literalmente nem a minha mulher ela se posiciona dessa maneira pífia na posição de luta. Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo, cara. Eu estou com dor. Estou com dor. E hoje já não é um dia maravilhoso. Eu inventei de fazer um cabelo aqui, mano. Caiu um pouco do meu cabelo. Eu exagerei em ter deixado ele descolorindo aqui. O bagulho caiu nos pedaços. Eu estou meio puto, mas tudo bem. Velho. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu ia esperar para fazer uma análise mais minuciosa e tudo mais sobre o Júnior Dublê. Só que eu vou deixar a galera que está aqui embaixo, porque não precisa fazer. Eu vou deixar a galera que está aqui embaixo comentar, porque eu sei que 90% de vocês aqui ou já praticaram ou praticam, outros lutam. Outros lutam amador, outros lutam profissional, outros entendem muito de luta. Então, assim, eu sei que os inscritos aqui, a galera que é assídua do canal, a maioria sabe do que está falando. Então, eu vou deixar vocês comentarem sobre isso. Eu não tenho muito o que dizer. Eu não quero dizer. É isso. Eu não quero. Eu me nego. Eu me nego, velho. Me nego. Eu não vou dizer nada de bom, nada de legal, entendeu? Sim, estaremos assistindo o combate. Sim, estaremos lá vendo o Popó nocautear lá o Vin Diesel ou do... Enfim. Eu, honestamente, não tenho muito o que falar. Parabéns ao Júnior Dublé por ganhar uma grana aí, ganharam seguidores e é isso, velho. Não consigo falar, não consigo. Eu já estou triste. Tu imagina... Depois que eu falasse alguma coisa sobre essa. Fazer um aquecimento aí de um outro tipo de vídeo pra nós. Tamo junto. E é isso. I am sad. I am fucking sad. I am fucking sad. I am fucking sad.